E aí, eu quero ser ator em casa onde vai, o seu mar, vamos lá e ir para o campeão. E aí, eu quero ser ator em casa onde vai, o seu mar, vamos lá e ir para o campeão. E aí, eu quero ser ator em casa onde vai, o seu mar, vamos lá e ir para o campeão. E aí, eu quero ser ator em casa onde vai, o seu mar, vamos lá e ir para o campeão. E aí, eu quero ser ator em casa onde vai, o seu mar, vamos lá e ir para o campeão. E aí, eu quero ser ator em casa onde vai, o seu mar, vamos lá e ir para o campeão. E aí, eu quero ser ator em casa onde vai, o seu mar, vamos lá e ir para o campeão. E aí, eu quero ser ator em casa onde vai, o seu mar, vamos lá e ir para o campeão. E aí, eu quero ser ator em casa onde vai, o seu mar, vamos lá e ir para o campeão. E aí, eu quero ser ator em casa onde vai, o seu mar, vamos lá e ir para o campeão. E aí, eu quero ser ator em casa onde vai, o seu mar, vamos lá e ir para o campeão. E aí, eu quero ser ator em casa onde vai, o seu mar, vamos lá e ir para o campeão. E aí, eu quero ser ator em casa onde vai, o seu mar, vamos lá e ir para o campeão. E aí, eu quero ser ator em casa onde vai, o seu mar, vamos lá e ir para o campeão. E aí, eu quero ser ator em casa onde vai, o seu mar.